Mesmo sem te ver Acho até que estou indo bem Só apareço por assim dizer Não me convendo aparecer Quando quer Quando quer Desenho toda a calçada Acabo giz Tem tijolo de construção Eu rabisco o sol E a chuva apagou Quero que saibas Que me lembro Queria até que pudesses me ver És parte ainda Do que me faz forte Pra ser honesto Só um pouquinho infeliz Mas tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Lá vem, lá vem Lá vem de novo Acho que estou Gostando de alguém Que é de ti Que não me esquecer Lá vem de novo Tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Lá vem de novo Eu rabisco o sol Que a chuva apagou Tudo bem Acho que estou Estou Gostando de alguém Tudo bem Tudo bem Tudo bem O que é o que é o que é?